Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Emmanuel intitula o seu comentário, Dádivas Espirituais. Algumas pessoas de boa vontade neutralizam ou destroem ótimas oportunidades de contribuírem para o bem porque não sabem identificar o momento e as circunstâncias adequadas para se exprimirem. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de uma situação que acontece muitas vezes quando a pessoa é beneficiada por uma experiência, por um conhecimento de ordem superior, por algo que ela descobre que é muito bom, que é muito positivo, notadamente no campo da espiritualidade. Às vezes a pessoa recebe para com ela ou tem acesso à informação e isso é muito bom. Só que na hora que a pessoa recebe isso, ela não sabe converter isso em algo útil para as outras pessoas. O que acontece é que é natural que quando nós recebemos alguma dádiva do alto, quando a gente recebe alguma informação que abre a nossa mente, que desperta o nosso entendimento, o nosso primeiro impulso é o impulso de contar para as outras pessoas, de se expressar, às vezes para aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar, do nosso ambiente doméstico ou do ambiente de convívio, no campo da amizade. E aí a gente fala com as pessoas e o que a gente recebe é crítica, indiferença, e aí o que poderia ser útil se torna inútil. Por que isso acontece? Porque normalmente quando nós estamos diante dessas coisas que a gente descobre extraordinárias, de bênçãos, de dádivas do alto, nós nos esquecemos que aquela pessoa com quem a gente vai conversar, em primeiro lugar, ela não teve a mesma história que a gente. Ela não passou pelas mesmas experiências, ela não percorreu os mesmos caminhos, ela não tem o mesmo entendimento, ela não chegou àquele nível de maturidade, às vezes para entender o que nós já somos capazes de entender, sem nenhuma ingenuidade. Nós estamos numa grande escola, que é o planeta Terra, e a escola tem diferentes séries, diferentes graus, e uma pessoa não é melhor ou pior porque ela está cursando um grau superior, ela simplesmente teve mais tempo na escola, e alguns até estão ali porque estão repetindo, tiveram muito tempo. Então, assim, não é porque a gente tem um grau de entendimento maior que a gente é melhor do que as outras pessoas. Mas nós não podemos ignorar que alguém que está ali no segundo ano do ensino médio, ele dispõe de informações que uma criança que acabou de entrar na escola ainda, ainda não dispõe. Então, nós precisamos entender isso, quando a gente recebe dádivas do alto, a gente reconhecer que aquelas pessoas que estão à nossa volta não percorreram os mesmos caminhos, não estão nas mesmas situações. E a razão da indiferença, a razão do descrédito, não é que a pessoa naquele momento está realmente se confrontando com o que nós recebemos, ou o que a gente está ofertando de informação. É porque ela não tem ainda a necessária ambientação íntima de experiências para entender aquele elemento. Mais tarde, com o tempo, talvez ela até seja capaz de entender, às vezes até melhor do que a gente, mas naquela circunstância específica, ela ainda está a caminho, ela não chegou lá. O outro ponto que muitas vezes faz com que, na hora que a gente comente, na hora que a gente expresse, isso seja recebido de uma maneira que nós não gostamos, é que a gente esquece que o outro, ele está amadurecendo. Ele está passando por um processo ainda que tem um caminho específico. E às vezes as necessidades, as buscas deles, não correspondem àquelas que são nossas. Quando nós estamos na vida, é importante lembrar que cada ser humano tem necessidades específicas, tem buscas específicas, e não tem nada de errado com isso. Nós precisamos entender que se uma pessoa, de repente, ela já se colocou no ponto de estudar religião, de um nível mais profundo, de buscar elementos que podem dar sentido a muitas coisas que ela já faz indagações diante da vida, a outra pessoa pode estar num momento diferente, pode estar num momento de construção da família, pode estar num momento de resolver problemas profissionais, e faz parte. Às vezes a pessoa não deu a ênfase, é uma questão de ênfase, e a gente não pode querer que a outra tenha o mesmo entendimento da situação que nós temos a partir do ponto em que nós nos encontramos. Como tem aquela pequena anedota que todos devem conhecer, mas vale a pena ser lembrada, tinha um pai levando o filho para o colégio, e o filho, de oito anos de idade, estava ali começando a ler, tinha uma tarefinha, alguma coisa que precisava responder para a escola, e aí o filho vira para o pai e pergunta assim, pai, o que é sexo? E aí o pai fica desconcertado com a pergunta, feita assim de maneira de supetão, e ele começa a tentar explicar, olha, meu filho, quando duas pessoas se gostam, elas vão... E aí ele, durante uns 15 minutos, vai tentando dar a resposta para aquilo que ele achava que tinha sido a pergunta. Depois de um certo tempo, o menino olha com a cara totalmente confusa para o pai e fala assim, pai, não pai, eu não entendi nada. É porque tem aqui no formulário assim, sexo masculino, feminino ou outros. Eu só queria saber o que é o marco aqui. Ou seja, às vezes a gente acha que a ênfase, o momento do outro corresponde ao nosso, e, na verdade, nós estamos cada um no seu momento específico, na sua ênfase, no seu foco. E muitas vezes é por isso que quando a gente expressa algo que nós recebemos do alto, informações que a gente conseguiu acessar, conhecimentos que nós tivemos acesso, isso é recebido com indiferença, com insensibilidade. O terceiro elemento é que, muitas vezes, quando a gente vai falar com a outra pessoa sobre isso, que nós entendemos que a gente recebeu, pode não ser o momento mais adequado. Às vezes a pessoa está numa festa, ela está num ambiente alegre, ela está preocupada com outras coisas. Talvez se fosse numa outra hora, num outro contexto, ela até prestaria atenção. Mas naquele especificamente que ela está passando, aquele assunto que a gente vai trazer não é o assunto de maior relevância. Por isso a gente precisa avaliar qual é a circunstância, qual é o momento. Então, em relação às dádivas do alto, em relação aos conhecimentos que nós recebemos, às informações que nós temos acesso, nós podemos, sim, aplicá-las cotidianamente, diariamente, a todo momento, na nossa vida. Aquilo que serve para que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais civilizadas, mais educadas, mais cordiais. Então, nós podemos, sim, aplicar tudo isso ininterruptamente na nossa vida. Mas quando nós vamos ofertar isso aos outros, devemos ter o discernimento, o cuidado de analisar a situação, a circunstância, o momento da outra pessoa, o nível de maturidade, para que nós não convertamos dádivas do alto simplesmente em justificativas para o descrédito, para a descrença, para o cinismo ou para a indiferença. Saibamos, assim, esperar o momento adequado para que nós possamos compartilhar as dádivas do alto, os conhecimentos que nos chegam, as informações que recebemos, para que elas possam se converter em algo útil para aqueles que estão ao nosso lado. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9, e nos diz, Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Emmanuel intitula o seu comentário dádivas espirituais. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio mestre divino quem nos o exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito, A ninguém contês a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou-se guardar-se a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas? Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. uma bela página de Emmanuel nos ajudando a entender essa frase do Cristo em relação à conduta que ele recomenda aos companheiros que presenciaram aquele fenômeno extraordinário de transfiguração no tabor e que serve para cada um de nós. O desafio para hoje, nosso convite para colocar a proposta do Cristo em prática é que nós avaliemos as dádivas que nós temos recebido do alto, as informações que nos chegam, a gente avalia. Pode ser alguma coisa que aconteceu no passado, pode ser alguma coisa que aconteceu no presente mais próximo, alguma coisa que esteja acontecendo agora, e a gente faça sim uma avaliação cuidadosa de como nós podemos utilizar isso para transformar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir e que nós passamos uma avaliação madura em relação ao momento mais adequado, a circunstância correta para que nós possamos compartilhar isso com aqueles que nos cercam na dose, na medida certa, para que isso seja útil e não se converta simplesmente em algo inútil porque a gente se precipitou e acabou revelando coisas que não deveriam ser reveladas naquelas circunstâncias. Que tenhamos todos uma excelente manhã ou uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço